Para falar em irritar, eu quero responder a um hater que veio escrever essa semana. Vamos chamar a pessoa de hater prateado, né? Ele fez uma crítica até construtiva, gostei de ele fazer na crítica, tudo. Até comparou o papo de redação com o programa fictício do Big Bang Theory, que é o Fano e Flags. Você conhece esse programa, Fano e Flags, do Big Bang Theory? Eu já assisti o Big Bang, não assisti todas as temporadas, é algo que está na minha lista. Mas já assisti, sim, o Sheldon fazendo... Quando eu vi isso na pauta, eu não estava entendendo muito bem, não. Agora, gente, na nossa... Ele falou que era o Fano e Flags da escalada, tudo, e não sei o quê. Falou que eu falo robótico igual o Sheldon. Falou que cada hora vem um candidato... Ou seja, ele espinafrou a revista Bloco Escalada e o conteúdo. Então, primeiramente, respondendo para você, doutor Reiter Prateado, eu vou chamar você assim, né? No final, ele começou a xingar, tudo, etc., e aí eu tive que apagar o comentário dele. Claro, homem, você apaga o comentário. Não só apago, como eu sinto prazer nisso. Então, quanto mais ofensa vocês colocarem, com mais prazer eu vou apagar o seu comentário. Então, a primeira coisa que eu disse foi que... Ah, teve uma pessoa que atravessou a Serrafina durante a pandemia, quando a Serrafina estava fechada. Um dos argumentos dele é que essa notícia não existia. Pois bem, a notícia está aqui. O praticante de trekking foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em 1º de junho de 2021, enquanto a Serrafina estava fechada. Entendeu? Ele ficou, tudo o nome dele não foi divulgado, mas eu, posteriormente, eu consegui descobrir o nome da pessoa. Eu não vou falar aqui, mas ele sabe. Ele sabe que a gente falou dele. Ou seja, esse não é o primeiro resgate que aconteceu na Serrafina. Outros resgates aconteceram lá. E, corriqueiramente, recorrentemente, as pessoas iam lá utilizando roupa não apropriada, equipamento não apropriado, o espírito de fazer o trekking de maneira não apropriada, e tinham que ser resgatados lá na Serrafina. Isso é a ponta do iceberg. Isso é um dos problemas que aconteceu lá, e que os proprietários, durante o período em que as pessoas não estavam frequentando, decidiram de que, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma taxa com preço razoável para as pessoas poderem percorrer a Serrafina. Entrou-se num acordo de que R$30, desculpa, de que R$60 seria um preço razoável durante a semana e de R$80 no final de semana prolongado. Ah, mas esse preço não é razoável. Sim, esse preço é razoável. Eu fiz até uma estatística, e esse final de semana eu fui comparando todas as coisas que eu comprei com o preço da Serrafina. Então, dar 10 garrafas plásticas de 500 ml de água com gás, dá o preço de você entrar na Serrafina. Ou 10 passagens de ônibus, também dá para você entrar na Serrafina. É só você economizar. É claro que você vai gastar muito mais saindo da sua casa e indo lá na Serrafina. Então, antes de ficar protestando, porque um lugar particular está cobrando ingresso para filtrar as pessoas sem noções, eu convido você a ir entrar no link que está disponível na descrição do vídeo, com todas as notícias, desde 2006, que é quando o Raibista Blog de Esclada foi inaugurado, de todos os incidentes e acidentes e resgates e pessoas perdidas e guias e marcas e recordes na Serrafina. Ou seja, a Revista Blog de Esclada tem 16 anos cobrindo isso, e se é alguém que sabe que os proprietários estavam irritados, essa pessoa sou eu. E, além disso, vou colocar para você ver aí, lá do direito do vídeo, senhor irritado, prateado, é para vocês verificarem que, desde setembro de 2018, as autoridades já estavam discutindo como que faria para limitar o acesso à travessia da Serrafina. Então, as pessoas as quais têm representatividade lá na Serrafina já estão discutindo isso desde então. Para você que parou de paraquedas e acha que o mundo é um playground de sua disposição, saiba que já fazem quatro anos que está sendo discutido isso para cobrar R$60. Ah, mas eu não quero pagar R$60. É simples, basta você não ir. Você não vai precisar pagar se você não ir, entendeu? Quem quiser e quem estiver preparado já vai saber economizar as dez garrafas de água com gás de 500 ml e vai poder fazer a trilha. Alguma mensagem para as pessoas que acham um absurdo cobrar para entrar numa certa área? Redi, já preparando para o próximo assunto. Essa cobrança não é nem só para limitar, é um pouco para também o cara recuperar o terreno dele, limpeza, todo um trabalho que implica nisso, nessa galera sem noção, vamos dizer, fazendo esse tipo de coisa. A Serrafina, ela não é para iniciante, ela não é uma trilha, não é um passeio no parque. Então, assim, se você não tem experiência suficiente para estar fazendo uma trilha dessa, vai para outra, tem tantas outras trilhas que você pode estar fazendo e adquirindo essa experiência, ou contrata um guia. Contrata o guia porque o cara vai te dar toda essa estrutura, vai monitorar, vai fazer todo esse trabalho. Porque quando começa a acontecer isso, a galera sem experiência, indo para um local como esse, resgates de formas sucessivas, os incêndios, a sujeira, isso tudo, a tendência vai ser essa mesmo, o pessoal cobrar, o pessoal fechar. O pior para a gente vai ser o pessoal fechar. Exatamente. vamos se tocar, galera. Vamos. Vamos.